Olá, pessoal! Hoje o tema do vídeo é regulamentação de visitas. Sim, direito de família aqui no canal. Para quem não sabe, o escritório Schaefer e Souza, da qual eu sou advogado e sócia, atua em diversas frentes. Direito de família, direito trabalhista, previdenciário, empresarial e na área de direitos de família eu sou uma das responsáveis por estar tocando os processos. Gente, esse tema, regulamentação de visita dos filhos, para que seja estipulado um período de convivência para o pai que não mora com a criança, ou para a mãe que, no caso, não mora com a criança, é muito importante. E eu vejo muita dúvida. E o objetivo desse vídeo é sanar algumas dúvidas em relação a esse tema, especificamente em relação da importância de ser fixada a regulamentação, de ser fixado um período de convivência. E por que não tenha ocorrido isso em alguns casos. Então, assista esse vídeo até o final para você poder tirar algumas dúvidas e poder também estar ajudando outras pessoas que você conheça que tenham uma situação ou alguma necessidade relacionada a esse assunto. Para quem não me conhece, meu nome é Suzane Schaefer, muito bem-vinda ao meu canal. E, gente, o primeiro ponto que eu tenho que estar tratando com vocês é qual é o momento de ser pedida a regulamentação das visitas e da convivência, seja do pai, seja da mãe. Bom, quando o casal não teve um relacionamento estável, ou seja, a mulher engravidou, o pai ali não tinha um relacionamento, não morava com a mãe, a partir do nascimento da criança já tem que ser pensado nisso, tem que ser pensado nessa regulamentação. Por que, gente? No momento em que é fixada a pensão alimentícia, também deve ser fixada em conjunto a guarda e também o período de convivência. Ou seja, digamos que a criança mora com a mãe. Então, nasceu a criança, está lá com a mamãe, o papai vai ter que ter o período de convivência com essa criança. Ele vai ter que pagar a pensão para essa criança, porque ele não mora com ela, ainda que a guarda seja compartilhada. E o que eu tenho visto acontecer? Muita gente tem entrado com o pedido. Com o advogado é mais difícil isso acontecer, gente, porque o advogado vai ver a necessidade de regulamentar tudo e não deixar ali nenhuma brecha, nenhuma lacuna que possa causar conflitos futuros. Mas quando a pessoa vai diretamente no SEJUSC, que é o centro de solução de conflitos, para fazer acordo, né? Aí o pai só recebe uma cartinha para comparecer lá e fazer um acordo para pagar a pensão. Aí é fixada a pensão e é fixada ali a guarda, em geral, compartilhada, porque é o padrão, né? Mas pode também ser um outro tipo de guarda, mas aí vai ser um pouco mais complexo, vai precisar de advogado, gente. E aí é fixada a guarda e é fixada a pensão. O que tem faltado? Regulamentação de período de convivência. Sempre tem faltado isso? Claro que não. Graças a Deus, a maioria dos conciliadores tem se lembrado, as pessoas têm levado essa necessidade e tem sido fixada. Mas eu já vi, não foi uma, não foi duas, não foi três vezes, foi mais do que três vezes. Pessoas que foram no SEJUSC, fizeram acordo para a pensão, fizeram acordo para a guarda, esqueceram do período de convivência, não foi nada para o papel, passa-se algum tempo, começa a ter o quê? Conflito por conta de horário. Porque o pai quer pegar a criança, a mãe não quer deixar levar, não tem nada no papel, não sabe que horas tem que levar, que horas tem que devolver, chega feriado, vira uma bagunça, porque todo mundo quer ficar com a criança ou quer que o outro fique, mas não tem nada no papel que diga que é obrigação dele. Dia dos pais. Enfim, começa aquela coisa toda, aquele conflito que a criança não merece passar por isso, porque não tem nada regulamentado. A outra situação é, o casal tem ali a união estável ou é casado no papel e vai se divorciar, vai se separar. E aí eles vão pedir o quê? Que seja feito o divórcio ou a dissolução, no caso da união estável. Se for este caso, gente, este é o momento também de fixar tanto a guarda quanto a regulamentação de visitas. Não esqueçam de regulamentar o período de convivência. Se você está contratando um advogado, confirme com ele se ele está colocando ali no pedido de divórcio, da guarda, da pensão, também os períodos de convivência. Que horas que o pai ou a mãe que não reside com a criança o tempo todo, que não passa ali o maior período com a criança, que horas que esse pai, que essa mãe vai poder pegar essa criança? É no final de semana? A partir de que horas? Que horas que a gente tem que devolver? De quem que é a responsabilidade de retirar a criança? Dia dos pais com o pai? Dia das mães com a mãe? Férias escolares? Como é que vai ser? Vai dividir o tempo? Claro, a gente tem um padrão para tudo isso. Mas, se não for colocado, o juiz só dá aquilo que é pedido. Então, se você vai no Sejusque e não é colocado o ensinato de audiência, o juiz não vai homologar aquilo. Aquilo não vai ter no que basear, porque não foi colocado em relação à regulamentação de visita. A mesma coisa o período judicial. Você tem lá filhos menores. Vai fazer o divórcio com o teu esposo, com a tua esposa? Tem que colocar tanto em relação à guarda, quanto em relação a alimentos, quanto em relação à regulamentação do período de convivência, regulamentação das visitas. Isso evita, gente, muito desgaste desnecessário, tanto entre o pai e a mãe, mas principalmente em relação à criança. Porque quando tem esses desgastes, é aquela situação que a criança não sabe muito bem quando ela vai ver o papai, quando ela vai ver a mamãe, aonde que ela vai estar. Isso causa uma insegurança na criança e isso pode causar até traumas, porque a criança não merece passar por isso. É uma situação que não é legal. Ainda que os pais sejam pessoas super esclarecidas, que tenham super bom senso, bom senso ou não, quanto mais estiver certinho no papel, mais civilizada vai ser a situação. Então, a dica de hoje é, não esqueça da regulamentação de visita. Você acha que no seu caso está faltando essa regulamentação? Você pega a sentença lá que deu o seu divórcio ou a sentença que fixou a guarda e você lê e você não encontra em qual período você pode ficar com o teu filho ou em qual período o pai ou a mãe do teu filho tem que ficar com ele, qual é a convivência que ele tem que ter e está tendo conflitos por conta disso? Procure um advogado da sua confiança ou procure a defensoria pública, caso você não tenha como pagar, e peça a regulamentação de visitas. Caso prático, né, que eu já vi acontecer, uma pessoa que eu conhecia que estava tendo muitos conflitos porque não tinha regulamentação de visita no papel, ela tinha só a fixação da guarda e da pensão. E o pai da criança queria simplesmente aparecer na casa dela a hora que queria. Aparecia 11 horas da noite, queria ver a criança, aparecia domingo super cedo, queria ver a criança, achava que podia aparecer a hora que quisesse na casa dela porque ele era pai e ele tinha direito. E ele está certo, ele é pai, ele tem direito de ver, mas não a hora que ele quisesse, não invadindo a intimidade ali da casa da ex-esposa a hora que ele quisesse. Então foi necessário que ela procurasse um advogado para mover essa ação e fixar ali a regulamentação da visita e aí a partir dali deu tudo certo. Então, gente, fica a dica para vocês. Se você conhece alguém que já passou por isso, ou se você já tem ali a regulamentação de visita no seu caso fixada, lembre-se também que a partir do momento que for fixada a regulamentação, os horários, o período de convivência, quando vai poder pegar a criança, quando não vai poder pegar, aquilo tem que ser seguido, tem que ser cumprido. Se está no papel que o pai pode retirar a criança, por exemplo, numa sexta-feira às 18 horas da noite, o pai pode retirar a criança na sexta-feira às 18 horas da noite. A mãe não pode se negar a cumprir aquilo sob pena de responder, ter que pagar multa, tá, gente? Então, dá para exigir, tá, o cumprimento daquilo. Por isso que é uma segurança que traz tanto para o pai quanto para a mãe em relação ali à rotina que aquela criança vai ter. Espero ter ajudado vocês com o vídeo. Se você tem alguma dúvida a respeito desse tema, regulamentação de visitas dos filhos, período de convivência, deixe nos comentários, gente, porque a sua dúvida pode ser o meu próximo vídeo. E se você tiver dúvidas também a respeito de outros temas na área de direitos de família, não fica acanhado. Deixe no comentário também. Eu vou estar analisando os comentários, vou estar trazendo também para vocês vídeos de acordo com a necessidade de informação do direito que vocês tenham, tá bom, gente? Muito obrigada. Ah, e se você quiser, me siga no Instagram, suzanechefer.adv, vou deixar aqui para vocês em cima o endereço certinho, que lá tem contato direto comigo, pode me chamar no direct, a gente pode ter um contato mais próximo, tá bom, gente? Até o próximo vídeo.